Fala pessoal, muito bom dia, tô aqui com muito frio, mas pra começar uma pescaria sensacional que promete ser aqui no Pesqueiro Santa Rita. Vou mostrar pra vocês que, ó, Lago Vip do Santa Rita também tem a opção de inverno, tá? Então não é só na temporada não, o Vitão fez um lago só com peixe grande, só que também nesses peixes grandes tem as carpas grandes, é atrás delas que a gente vai hoje. Eu sentei aqui, ó, na corda, ele falou que aqui os carpeiros ficam, tá? Então eu fiquei aqui na cordinha aqui, vamos pescar uma carpa, umas carpas, se bater pintado, se bater pincaxara, se bater pirarara, que eu acho bem difícil com a do frio, se bater tamba, o que a gente vai trazer, mas o foco hoje é trazer as gigantes carpas e mostrar pra vocês que o tanque vip do Santa Rita não para. Então bora jogar a massa na água, estamos com as quatro estações da massa japonesa, massinha sensacional e vamos pôr pra teste aqui também no Santa Rita. Fechou? Bora que bora, se inscrevam no canal e vamos pro vídeo. Bom, primeiro arremesso dado aqui entre as duas. Tá, quatro estações aqui e a Missou aqui, ó. Duas varitas na água. Eu trouxe um pouquinho de farelo de massa P28 e joguei tudo aqui na frente aqui, ó, pra cevar antes de arrumar as linhas na água aí. E vamos ver o que eu encontro de bom aqui nesse lago hoje. Ó, 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 ó aqui, ó, ó aqui ó da direita já. Acabei de jogar, cara, não faz um minuto. Ó, as expectativas são altas, cara. Ó, toma. Ó. Ó, e não é carpa, tá? Só que não é carpa, mas nem ferrando. Ó. Ó, ó a pirarara ali. O pirarara subiu na flor da água, cara. Ó, olha aí o rabo laranja dela. Elas tão aqui no meu pé aí, ó. Cara, o primeiro arremesso aqui eu já filmei. Falei, vou filmar hoje o primeiro arremesso pra ver. Caraca, réu. Ainda bem que eu coloquei molhete maior pra essa pescaria. Tô usando um arena 1000 nessa vara aqui e um arena 500 na outra. Não acredito que escapou, cara. Não acredito nisso. Poxa, o primeiro arremesso, vocês viram a arrancada do peixe que deu? Vamos ver o que fez aqui. Olha. Só soltou, velho. Putz. Olha, é realmente uma pena, cara. Falei pra vocês que não só as carpas tem aqui, viu? Pra vocês verem que o tanque vive e não para. Vamos tentar mais um. Que início de pescaria não. Fala a verdade, cara. Eu cheguei aqui pra pescar o ultralight aqui, pra pescar as carpas. Fiz o primeiro arremesso. Falei, vou filmar aqui com a câmera pra ver se vai, se não vai. Já levou tudo. Putz arrancada de um peixe grande. Que é o que o VIP oferece. É por isso que eu vim com molhete maior. E perdi o primeiro peixe. Cara, começou movimentadíssima a pescaria. Vamos ver o que a gente acha por aqui, porque... Tem tudo pra ser uma pescaria muito boa, pelo jeito que começou. Ó. Ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É, só abrir filmagem, cara. Nossa senhora, olha. Já pulou ali, cara. Não sei o que é. Ó, abri filmagem, puxou mais um. Ai, cara. É o arremesso depois. Esse aqui é o arremesso depois do peixe que escapou. Que isso, velho. Ó, eu tava falando com vocês aqui, eu só vi a ponteira assim, pra baixo. Bom, o peixe tá comendo, hein. Cara, ó. Filmei uma... Duas cisgadas ao vivo no comecinho do vídeo. Tá bom esse VIP de Santa Rita, né. É, cara. Isso aqui não é só na temporada, não, velho. O Vitão fez isso aqui pensando em vocês. Agora o que eu vou ter que sofrer aqui hoje é a corda. Se liga. Ó. A sorte, cara, é que eu tô com o mulhete aqui, ó. Grande. Nossa, mas tá muito pesado esse peixe aqui, cara. Será que eu peguei uma pirarara logo cedo já, cara? Será? Porque o que tá pesado esse peixe aqui, meu amigo... Minhas armas. O que tá pesado esse peixe aqui não tá explicado. Tá escrito. Ó, já saiu debaixo da corda. Agora eu trabalho com um pouco mais de calma isso aqui. Cara, que arrancada. Tem que abrir um pouco mais a frição aqui perto. Opa, olha o rebojo que tá fazendo. Será que que será que é, cara? Tá muito pesado. Nossa senhora! Olha o tamanho da carpa espelho, velho. Meu Deus do céu! Nossa senhora! Olha isso aqui! Nossa senhora, cara! Não, vamos lá! Cara, ela tá por baixo, velho. Tá por baixo, por um fiozinho na nadadeira. Olha o tamanho dessa carpa. Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar ela aqui pra tirar ela da água. Por um fiozinho na nadadeira, cara. Olha que... Tá começando com sorte também. Vamos lá, né? Mas é isso, cara. O peixe tá na linha e a gente vai mostrar. O tamanho da carpa. E eu falei que tinha carpa gigante, né? É o VIP, velho. Meus amigos, acabei de pesar a carpa aqui. 14 quilos de carpa. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. É a maior carpa espelho que eu já peguei. Para, para, filha. Para, para. Para de se bater. Ah, eu vou me estujar inteiro mesmo. Não tem problema. Mas olha isso aqui. Meu pai amado, velho. Olha o tamanho dessa carpa. Eu tenho que segurar igual tamba. Dá uma olhada. Eu falei que aqui é o Lago VIP. E que por que o Lago VIP? É muito peixe grande. Olha o tamanho dessa carpa. Tá difícil de segurar, cara. Ela é muito pesada. Mas, ó... Dá uma olhada. Olha isso aqui. Para começar o dia. Mas eu vou soltar ela na água. Olha isso aqui. Vamos lá que ela está se batendo demais. Isso é o começo. Cara, só para começar. O primeiro peixe estirou lá para o meio e escapou. Segundo arremesso, carpa gigantesca. Meu, eu pesei aqui na balança. Me deu 14 quilos de carpa. Muito grande. Difícil de segurar. Mas é isso aí. Lago VIP Santa Rita. Começamos. Mais um. Esse aqui eu achei que levou a minha vara paga, cara. Olha, no meu pé. Foi tão rápida a puxada que eu não consegui nem segurar. Eu vim para o lado de cada corda porque chegou a gente ali no primeiro quiosque, né? E para não atrapalhar, eu vim aqui para o lado esquerdo da corda. Como está em reforma essa lateral, então fica mais sossegado nem pescar aqui. Mas olha só. Eu vou te dizer, hein? Que pescaria, cara. As carpas estão a todo vapor aqui. E olha o que parece, é mais uma carpa. Tanque VIP, hein? Cara, aqui eu estou impressionado com o tamanho da carpa que a gente pegou. Por isso que eu falo para vocês que aqui é o tanque VIP. E é mais uma carpa para a paga. Olha lá. Olha, olha, olha. Olha que estilo diferente de carpa. Redondinha, gordinha. É, cara, está no lago também para você pescar. Essa aqui é a típica aqui no lago VIP, viu? Porque vocês viram o tamanho das carpas que tem aqui. Então, olha, mas para movimentar a pescaria, carpinha gordinha. Estilo americano, hein? Bora lá. Mais uma para a conta. Vamos continuar essa pescaria maravilhosa. Agora bateu na outra vara, cara. Ela estava parada. Com um tempinho na água aqui, o peixe não pegava. Mas, olha. Voltemos já aqui, olha. Ficou umas meia horinha sem puxar peixe, mas, olha, já voltou já. Peixe não quis nem saber. Está rapidinho. Olha. O que será que é isso aqui, cara? Tomando a linha assim. Vamos ver o que nos espera. Ainda bem que eu optei por molinetes. maiores aqui nesse tanque VIP, hein? A pancadaria aqui é pesada, cara, ó. Vamos lá, pessoal. Está muito bacana a pescaria. Nove horas. Desligador. Agora são oito e meia. Cheguei aqui no lago para pescar. Cheguei no pesqueiro sete e vinte. Comecei a pescar sete e quarenta. E, ó. O solzinho vai ficar um pouco na cara aqui durante o dia, mas não tem problema, não. E olha como briga esse peixe aqui, cara. Eu não sei se é carpa isso aqui, não, viu? Será que é os pintadinhos que tem aqui? Então, são bastante peixinho de couro. Peixinho não, né? Peixe. Os pintados já no tamanho legal, cara. Bastante peixe de couro para divertir o pescador. E pode ser que eu esteja com um deles na ponta da linha. Por que não? Falei para vocês que era ele. Pintado real na ponta da linha, moleque. Esse peixe naturalite é um espetáculo. Falei, tinha mais espécies de peixe comendo aqui. Não é só as carpas, não. É um lago interessantíssimo para você pescar no inverno. É um lago interessantíssimo para pescaria de inverno, cara. É muito peixe de couro. É muita carpa grande. Esse peixe de couro aqui é pequeno ainda para o lago, viu? Isso aqui é pequeno para o lago, mas olha, cara. Para a ultralight isso aqui é sensacional. Então, tem muita pirarara, muito pintado, muita pincaxara. Tem cachapira. Tem as carpas gigantes que vocês viram aí que a gente já provou que tem. Tem as cabeçudas de 50 quilos. Pois é, 50 quilos. Você não viu errado. Tem cabeçuda de 50 quilos nesse lago. Fora os tambas que tem aí de monte, viu? Vamos lá, porque, ó, peixinho diferente movimentando a pescaria. E olha a briga que esse camarada faz na ultralight. Vamos lá. Que pescaria, não? Fala a verdade. Peixinho diferente aqui na ultralight. Pintado, tá? Esses peixes de couro tem de monte aqui no tanque VIP para você se divertir, cara. E esse peixe aqui, ó, é um peixe que come no inverno. Tá aí, ó. Top! Pintadinho para pão da linha, mais um peixe pra conta. São três peixes em uma hora de pescaria no tanque VIP em pleno inverno, tá? Isso aqui, na massa, quatro estações da massa japonesa. Tá na mão. Mais um pra conta. Aí, pessoal, vocês viram que pescaria no inverno é coisa de louco. A pescaria começou daquele jeito que vocês viram. Eu joguei ração aqui para cebar. Desci as duas varas, já desceu ponteira. A gente já fez um peixe que varou lá no meio do lago e infelizmente escapou. Depois pegou uma carpa gigantesca que eu pude jogar no colo. Depois peguei mais uma carpa, depois peguei pintado. Foi um começo, assim, de manhã. Primeiro uma hora e meia de pesca. Foi incrível. E depois parou. Peixe sumiu. O aerador ficou ligado um pouquinho mais do tempo que devia. Então a linha ficava um pouco para o lado, eu não consegui focar aqui na pescaria. Desligorador, tentei aqui, troquei de ponto. Não bateu mais peixe. Puxar, puxou. A ponteira baixou, envergou e eu perdi puxada. Mas não consegui pegar mais nenhum peixe. Mas olha para você ver que interessante que é pescaria de inverno. A pescaria começou a milhão. Pegando muito peixe, com o peixe puxando sem parar. E eu não consegui fisgar. Já já eu vou descer para o lago principal, que eu vou ter que fazer uma gravação lá. E aí eu levo as ultralides. Que se a gente pegar peixe lá, a gente continua a matéria lá para encerrar também a de ultralides. Será que eu consigo pegar um antes de descer? Bom, vamos ver o que espera para a gente aqui. Aí, como prometido, estou no tancão para encerrar a matéria de ultralides. E nada melhor do que vir aqui no poção, né cara? Vamos tirar outra vara d'água porque eu quero focar nesse peixe aqui. Porque parece uma pirarara, cara. Bom, olha o que tudo indica, é uma pirarara, hein? É, galera. Para encerrar a matéria de ultralides, hein? Vamos lá no VIP hoje. Eu queria mostrar como o VIP funciona no inverno, cara. Como tem opção para você pescar também, porque tem carpas gigantes naquele lago. Pois é, vocês viram que tem carpas gigantes mesmo lá. Que não tem nem o que falar, aquela primeira que a gente pegou. Depois saiu pintado, depois saiu carpa. Mas, infelizmente, a pescaria de inverno é um negócio de louco, né? Aparou um pouco as ações, o pessoal estava pegando tamba na mortadela também lá no meio. Mas eu queria pegar carpa na ultralide, né? Mas não consegui fazer totalmente bem isso aí, cara. Mas a gente tem muito plano, né? O Santa Rita tem muita opção. Então, a gente saiu do VIP e veio aqui para o poção, tá? Que estava livre. Eu joguei aqui a massinha de fundo e, ó. E, ó. Peixe, a bandalinha, cara. Não faço ideia do que seja. Está brigando igual carpa, mas está pesado igual pirarara. Não dá para saber. Vamos continuar isso aqui para a gente encerrar essa matéria com chave de ouro. Uma carpa imensa que a gente pegou lá logo cedo. E, ó. Ultralide envergada aqui, ó. Cara, será que é uma carpa gigante aqui também? Está brigando igual carpa, cara. Se for uma carpa aqui do poção, eu vou ficar maluco. Eu nunca vi uma carpa sair aqui no poção. E outra, esse lagão grandão aqui só tem as bitela. Nossa, a ponteirinha foi virando devagarzinho para o lado, cara. Mas devagarzinho. Ó. Ó como vai. Olha como muda de direção rápido esse peixe aqui, cara. Não dá para saber o que é, cara. É uma incógnita mesmo. Esse poção aqui é demais, cara. O Santa Rita tem tanta espécie de peixe. Tanta modalidade de você pescar diferente. Você vem no poção aqui e você fica maluco, cara. A gente bateu uma baita de uma carpa gigante de manhã. Né? Um começo avassalador de pescaria no tanque VIP. Só que deu uma paradinha lá. Deu meio dia e eu desci aqui para baixo, né? Que eu queria fazer a matéria aqui embaixo também. Então eu trouxe as coisas para cá, só que eu não desmontei a outra light, né? Eu vou jogar uma outra light aqui no poção para ver. Para ver se a gente encerra a matéria. E olha, o resultado está na ponta da linha aqui, olha. É um mistério do que é, hein? Olha. Cara, que peixe forte é esse, bicho? Olha. Cara, quer ver que é um tamba grande isso aqui? Fica vendo só. Olha. Eu sempre quis pegar um peixe aqui no poção na outra light, cara. Porque o poção, para quem conhece, tem 13 metros de profundidade essa bolinha aqui do lago. O restante lá é mais raro, mas essa bolinha aqui tem 13 metros. Então o peixe briga para baixo, cara. É uma briga totalmente diferente. Uma briga desafiadora. Onde o peixe que mantém o ritmo aqui da pescaria, cara. Eu não estou acreditando que eu peguei um peixe aqui na outra light, velho. Inverno, cara. Santa Rita gigantes. O que você tem de opção aqui para pescar não está escrito. É o Arena Santa Rita. É o tanque VIP que vocês viram a ogra da carpa que a gente pegou hoje. E agora, ó. Poção. Tem que tomar cuidado com essas madeiras só aqui que está pertinho, cara. Ó. Ó. Vê, lê, lê. Valeu você, valeu. Hum, acho que é tamba mesmo, hein. Eu acho que é tamba mesmo. É, ó. Redondo na outra light, filho. Comendo nesse inverno que começou essa semana que está frio pra caramba. É aqui na Santa Rita, velho. Uh. Ó. Hehehe. E, ó. Você pegar peixe nessa tralate aqui é encrenca, cara. Ai, ai, ai. É encrenca. Depois de uma baita carpa, um tamba desse ainda, é pra deixar qualquer um louco. Vamos trabalhar um pouquinho ele aqui. Vou falar pra vocês, ó. Como eu falo pra vocês, o Santa Rita é um negócio de louco, cara. Vocês vão ver o tamanho do pial que é. Eu aqui achando que era tamba. Eu falei mesmo que estava estranha essa briga. Um peixe que eu não esperava pegar aqui no Tancão, cara. Um pial, cara. Um pial. Nossa senhora. Mas é o pial, cara. Ou o pial é um curimba. Deixa eu ver. Ou é um pial ou é um curimba, que eu não consegui ver direito. Mas eu vi que não é tamba. Ou é um pial ou é um curimba. Caraca, velho. Mais um peixe diferente aí pra pescaria. É o Santa Rita, cara. Eu amo esse pesqueiro aqui. E é um lugar que opção pra você pescar no inverno não falta. Eu acho que é uma curimba gigante, cara. Tá explicado qual é a da briga. Um pial ou uma curimba? Um dos dois. Vamos ver. Se ele sobe aqui pra gente tirar dessa dúvida já. Saiu um curimbaço, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não é possível que eu peguei um curimba desse tamanho. Olha, duas vezes eu errei de peixe já, hein. Cara, cara, cara. Vamos lá, por favor. Vai, peixinho. Vem aqui pra mim, vai. Nossa, agora eu comecei a tremer inteiro já, cara. É o peixe mais difícil pra ser fisgado, na minha opinião. Mas é um peixe mais difícil pra ser fisgado, na minha opinião, por causa da boca dele. Mas quando você pega ele, cara, você com certeza vai tratar batalhas épicas com ele. É isso mesmo. É um... Tamanho, meu Deus do céu. É o dia dos gigantes, cara. Já foi a carpa de manhã. Já foi a carpa de manhã gigante, que eu nunca tinha visto daquele tamanho. E agora, o maior curimba que eu peguei na minha vida. Olha a briga desse cara, velho. Olha a briga desse cara. Mais de... Tô quase 10 minutos com ele na linha aqui, cara. Pra um curimba, hein. Nossa, é muito grande o curimba, cara. É muito grande. Vamos lá, vamos lá, cara. Vamos lá, se rende aí. Vai, filho. Eu não tô forçando nada, cara. Não tô forçando nada. Cara, é incrível como ele não cansa. É incrível como ele não cansa. Tá no balaio, velho. Eu não acredito que eu peguei um curimba desse tamanho. Eu não acredito que eu peguei um curimba desse tamanho. Meu Deus do céu. É o maior curimba que eu já vi na minha vida. É o maior curimba que eu já vi na minha vida. Vamos lá mostrar ele pra vocês. E aí? Te pergunto, você já viu curimba maior que esse? Olha isso aqui. Nossa senhora. Olha a largura desse cara aqui, ó. Curimbossauro isso aqui, cara. Olha o tamanho disso aqui, cara. Curimba pra 5 quilos isso aqui, sossegado, ó. Dá uma olhada. Cara, que alegria. Pegar um peixe desse. Que eu nunca tinha visto. Um desse tamanho. Olha ele perto da minha mão. Olha isso aqui, cara. Olha esse peixe perto do meu corpo. Ó. É diferenciado, hein. É diferenciado. Bora pra água porque esse camarada aqui, ó. Deu uma briga de mais de 10 minutos pra gente na outra light, hein. Curimbão. Do Santa Rita, velho. Pré-histórico, ó. Tá uma nadadeira dele, tá até cortada. Tem história esse curimba aqui, hein. Olha. Cê é doido. Cê é doido. Foi pra vida, foi pro fundo. Só tem a agradecer, cara. Que sequência sensacional, hein. Acho que tá bom pra vocês, né. Começamos no VIP. Viemos pra cá. No lago de Santa Rita. No tanque principal. E um curimba enorme desse de dar as caras pra gente. Só tem a agradecer por tudo que aconteceu. Peguei no mesmo vídeo a maior carpa da minha vida. Espelho. E a maior curimba da minha vida. No mesmo vídeo. Tá bom pra vocês? Vem pra Santa Rita que opção de inverno você tem, cara. Muito obrigado pra você que ficou com a gente até aqui. Curtiu mais um vídeo sensacional. E viu tanta coisa, tanta imagem linda na telinha dessa câmera que a gente grava pra vocês aqui. Expectativa milhão. Frio, água geladíssima, curimba, carpa pintado e aí por diante. Bora que bora.